Automax Multimax aqui na Costa e Silva, que número? 1593, você quer trocar teu carro agora no final do ano? Vem pra cá, carro aqui tem garantia e qualidade. Falei pra você que tinha carro aqui que é na gíria popular de quem vende carro, filé. Fala um pouquinho aí desse Carrugo. Um Classic LS2012, completíssimo, 1.0, baixa quilometragem, único dono, manual e chave reserva. Entradinha em parcela de 380 reais por mês.